Então, o senhor começou bem, chegamos aí, mas não contou como foi que a cuica apareceu. Como é que o senhor tem esse contato? Como foi a primeira vez que o senhor falou? Opa, é esse o instrumento da minha vida. O maior cuiqueiro de todos os tempos, essa garotada fala, fala do ministrinho, fala do dadá, fala do Zeca, do Salgueiro. Mas o maior de todos foi o Boca de Ouro, que ele era cearense, radicado no Rio de Janeiro. Foi o que me inspirou, as primeiras gravações, e eu me inspirei no Boca de Ouro, e no mais antigo que o Boca era aqui de São Paulo. O Zé da Rita, cuiqueiro branco também, usava um chapelão desse tamanho, de palha, era a curcunda. Tocava uma cuica de barrica, que naquele tempo não tinha a indústria leve no Brasil, muito desenvolvida, principalmente a indústria de instrumentos, não tinha. Então, era muito artesanal os instrumentos, né? E eu ia ver o Henricão, e tinha o Zé da Rita, da cuica ali, que ele era do começo do século, acho que 1900, ou até antes, o Zé da Rita. Acho que era de 1880, alguma coisa, porque ele era bem mais velho que o Henricão. O Henricão era moço ainda, o Zé da Rita já era velho. Ele que me inspirou. Aí eu comecei a fabricar a cuica de barrica em casa, porque eu fazia todos os instrumentos em casa, né? Rústico. Aí eu ingressei no Teatro do Solano Trindade, Teatro Folclore Negro, Teatro Popular Brasileiro. E ali eu ganhei o apelido de Oswaldinho da cuica, porque eu solava música na cuica. Eu tocava, inspirado no Boca de Ouro, e eu tocava muito bem, tanto na escola de samba, nos cordões, como profissionalmente para gravar. Comecei a gravar muito bem. Foi assim que começou o meu apelido de Oswaldinho da cuica, né? Mas eu tocava todos os instrumentos. Mas houve uma paixão logo de cara pela cuica? Sim, porque eu considero a cuica o único instrumento no mundo que não tem similar. É um instrumento que tem uma sonoridade mágica, parece uma voz humana, e ela consegue, na primeira audição, contaminar as pessoas, ou despertar curiosidade, pelo menos.